E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de Último Dia na Terra, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos invadir mais uma base aí, mais uma invasão na nossa conta, começando do zero, é o Trop Dead Red, eu acho que é assim que se fala o nome desse candango aqui, é um gringo aí, que eu tenho certeza que é gringo, que a gente só invade gringo, tá? E vamos com tudo aí, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like que essa invasão, pô, tomara que seja top, tá? Quefi, pelo amor de Deus, ajuda o tuba. Então pessoal, eu postei hoje um vídeo muito top aí de Free Fire aí, pra você poder jogar na manete, no controle, utilizar as duas manetes do controle, o Free Fire no celular, tá? Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, se inscreve no canal e bota aquele like lá, o primeiro link na descrição, canal novo, jogo de Free Fire, beleza? Então vamos lá, vamos colocar uma entrada aqui, vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver se não vai estar zoado dessa vez, né? Que as últimas invasões aí do tuba foi zoada, que fi barulhou, mas vamos lá, vamos com tudo aí que a gente só tá subindo reputação lá e cada vez vai melhorar mais, tá? Chegamos aí na nossa base, ó como é que eu tô aí, ó. Tô assim, ó, boladão, machadinho que não acaba mais. Vamos, vamos comer uma paradinha aqui, ó. Vamos comer uma paradinha aqui, beleza. Beleza, show, e já deu vontade de urinar. Galera, bugou aqui meu jogo, vou entrar de novo no jogo aqui, meu Deus do céu. Não sei o que que tá acontecendo aí, que fi, pelo amor de Deus. Agora já vai fazer barulho aí que eu vou ter que entrar de novo no jogo aí, mas vamos lá, vamos lá que... Não vai impedir a gente de destruir geral, não. Cara, impressionante, esse 99 aqui, ó. Não tinha visto aqui, ó, 99, entendeu? Deu uma bugada na hora que ela deu vontade de... De fazer um pipi básico, ó. Tá toda rodeada de espinho, isso aqui é bom pra gente... Caraca, eu tinha que cair no espinho? Aqui tá o tanque aqui, ó. Olha isso, tem a paradinha aqui. Beleza, show de bola. Vamos ver aqui, ó. Ih, moleque, toda protegida de espinho, hein. Aqui tem a casinha do cachorro. Tá bem... Opa, tem uma torreta aqui, ó. Tem uma torreta, é, tá virada ao contrário, tá, tá virada ao contrário, ó. Ó a macetinha aqui, ó. Dá pra gente pegar a torreta aqui de boa, tá, ó. Ó, viu? Sem a torreta... Sacanear a gente, beleza? Mas vamos rodar aqui, que eu não quero gastar nada com a torreta agora não, que a gente não sabe, né. Bota o like aí. Pra cá tem mais alguma coisa. Tem os espinhos aqui, vamos ver. Show, show de bola, não tem. A gente dá pra utilizar esse daqui pra matar os bichos, tá. Dá pra utilizar... Ih, ó, tem até o bagulho do cavalinho aqui, ó. Show de bola, a torreta tá ali só olhando pra gente, cara. A torreta tá ali só olhando pra gente aí, ó. Tem o caminhão aqui, ó. Tem um corpo caído aqui, ó. Mulher, mulher, olha isso. Tá caído aqui, tem um forno de fundição. Eu tenho que fazer o forno de fundição, ó. Tem a motoca dele ali, beleza. Vamos lá devagarinho. Aqui, ó. Tem um caixote aqui. A torreta não vem aqui, né. Será? Moleque. Atrás da torreta ali, depois a gente vai ver, cara. Depois a gente vai ver. Dá até pra destruir a torreta ali com uma explosão. Mas aí eu quero ver, ó. Aqui tem um caixote azul, ó. Ali também tem outro caixote azul ali naquela janela ali, hein. Aqui tem a torreta em construção, beleza. Vamos passando aqui, ó. Aqui pode ser um lugar bom. Aqui assim, ó. Aqui assim. É, rapaz. Tem coisa boa pra gente aí, hein. Quem sabe a gente não destrói aqui, hein. Quem sabe a gente não destrói... Aqui tem caixote também. Esse pedaço aqui tá top, hein. Quem sabe, quem sabe. Vamos ver aqui, ó. Opa, tem torreta aqui dentro. Aqui não tem. Mas aqui tem. Então aqui tem uma parada aqui, ó. Aqui não dá, né, pra destruir aqui, beleza. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem torreta. Vamos ver até o alcance dela aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Beleza, beleza. É, pessoal. Tem essa parada aí. Agora tô na dúvida aí de onde eu começo a explosão. Beleza. Eu acho que eu vou começar a explosão por aqui, hein. Ou aqui. Ou aqui. Agora fiquei na dúvida, cara. Agora fiquei na dúvida. Eu acho que eu vou começar por aqui. Vamos explodir aqui. Deixa. Vamos explodir aqui. Vamos explodir aqui. Mete o pé, tuba. Uh, moleque. Já chamou geral. Já chamou geral. Vambora. Gordão safado, né. Não quero gastar nossa arma aqui. Vamos, 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 ó. Beleza, beleza. Show. Beleza, um gordinho, um gordinho, um muqueraninha. Já capotou. Bateu na gente, bateu na gente. Safado. Safado. Mas vamos fazer ele se machucar aqui, pessoal. Vamos fazer ele se machucar aqui. Beleza. Vem, neném. Vem. Isso aí, ó. Tem dois. Tem outro vindo aqui, ó. Vambora. Vamos fazer ele se machucar ali, ó. Vamos fazer ele se machucar ali. Pertinho, né, tuba. Que mole, hein. Beleza. Show. Vamos lá. Porra, dei mole aqui. Vamos, vamos sapecar logo eles aí. Vamos sapecar logo eles aí. Beleza. Show. Pega aí, ó. Moleque. Top, hein. Vamos lá. Arrancamos ele. Vamos ver o que tem pra gente lá, tá, pessoal. Vamos ver o que tem lá. Eu tô com oito atadurazinhas aqui. Show de bola. Vamos ver. Moleque. Invasão, tubarão. Fica tenso. Invasão, cara. Ó, destruímos aqui um... Hum... Aqui a gente pode utilizar uma estratégia aqui, hein. Sei lá. Tem um caixote aqui dentro. Essa parada aqui. Pô, aqui deve ter coisa aqui dentro. Por que deve ter coisa aqui dentro? Vamos ver aqui, ó. Só caixote vazio. Já que a gente... Se a gente jogar uma bomba aqui, explode? Será? Eu acho que não explode de cá, não, né? Eu queria explodir os dois juntos. Tá, torreta. Tem uma torreta aí, mas é aquela torreta que tá virada ao contrário, né? Aqui tem um caixote aqui também, beleza. Vamos quebrar esse caixote aqui? Vamos quebrar esse caixote aqui pra ver qual é. Cara, 37 já de... De barulho, hein. Caraca, já vieram? Que isso? Caraca! Rapaz, os bichinhos tacaram de pescoço. Ah, os 10 caíram ali, hein. Que isso, rapaz? Vou ter que comer aqui. Vamos lá. Eu vou matar esse bichinho aqui, ó. É que os gordões vêm, ó. Os gordões vêm aqui cercando a gente. Mas acho que agora dá pra ir neles aqui, ó. Ó. Boa, boa, boa. Veio outro gordão atrasado aí, rapaz. Isso, isso aí, ó. Caiu os menozinhos que são chatos. Os menozinhos que são chatos pra caramba. Boa, boa. Vamos na disciplina aí, no miudinho, no sapatinho. Vamos lá. O gordão veio. Beleza. Moleque. Os caras ficam fazendo a base com o spin e se lasca. O cara não gasta nem arma. Eu não vou gastar arma aqui, não. Beleza, beleza. Ih, rapaz. Pega aí, ó. Pega aí. Eu tô me machucando mais do que eles. Ah, mas o outro gordão já caiu, ó. Tá vendo? Cirandinha, parceiro. Cirandinha. Caiu o outro gordão lá, ó. Beleza. Dez aqui, ó. Mais dez. Show. Ah, vamos terminar logo ele aí. A gente não fica perdendo tempo não, tá? Show. Arrancamos o cucurucu dele aí. Beleza. Vamos encher nossa vida ali. Vamos ver como é que tá aquela parada lá. Vamos ao próximo lá. É complicado, né? É complicado. Vamos utilizar essa arma aqui. Beleza? E vamos lá. Vamos lá que... Tem que ver o que tem de bom aqui nesses caixotes, beleza? Vamos ver esse caixote aqui. O que eu peguei aqui? Porra, não tem um moto. Caraca, se eu tenho uma moto, ia ser top, hein? Não sei nem se faz barulho isso. Peguei sem querer essa parada aqui. Uma água. Caraca, vamos pegar água aqui, ó. Vamos pegar água aqui. Vamos... Alguma coisa tá me dizendo que aquele espaço ali tem... Tem... Caraca, 70, cara. 70. Muito barulho, mano. Muito barulho mesmo que fez. Aqui tem caixote. Esses caixotes que podem ser importantes pra gente. Ó. Pelo menos tem um armarizinho aqui. Ih, rapaz, olha isso. Olha isso aqui. Aqui é um caixote... Vamos ver se... Não dá pra pegar. Bloqueado. É um caixote... Aquele cofre, hein, pessoal? Uh... 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 Vamos pegar, mano. Vamos pegar essas paradas aqui todinhas aqui, ó. Joga pra lá. Joga pra lá. Que isso, moleque? É... Essa parada branca aqui é top, hein? Circuito. Ih, caraca. Olha isso. Não, na moral. Tem mais coisa pra cá, ó. Tem mais coisas. Caraca, eu vou deixar tudo aqui, mas... Nós estamos com bastante paradinha. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar aqui. 70. Será que vem zumbi? Não veio zumbi. Não veio zumbi. Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Show. Caraca, tá top, hein? Tá top. Só aqui eu já curti. Só aqui eu já curti. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Machadinho, cara. Vamos jogar sem machadinho de ferro aqui. Comida, água. Vamos jogar tudo pra cá. Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Cara, isso aqui é top demais. Isso aqui a gente faz direto. Não vou pegar mola, não. Combustível. Vamos pegar aqui, ó. Mais 20 aqui, ó. Caraca. Moleque. Que isso, cara. Tem mais dois caixotes aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 71. 71. Ele vieram aqui, ó. Vamos meter o pé, tuba. Vamos meter o pé. Beleza, beleza. Aí, rapaz. Tá. Vamos, vamos, vamos gastar um pouquinho dessa arma aqui, pessoal. Vamos gastar. Caraca, tuba. É pra apertar. O boneco vai pra lá. Que raiva que dá, malandro. Olha lá. Viu? E travou, galera. Puta que pariu. Aí o tubarão fica puto, mano. Aí o tubarão fica puto. Aí não. Aí é pra ficar bolado. Morrer aqui de bobeira é sacanagem. Não, vocês vão morrer no espinho, mano. Vocês vão morrer no espinho. Vocês nasceram pra morrer no espinho. Isso aí. Vocês nasceram pra morrer no espinho. Vambora. Isso aí. Vamos. Isso aí. Parece que o boneco tá mais rápido, pô. Que porcaria é essa? Caiu. Caiu um fedendo a peixe ali. Mais dez aqui, ó. Show. E... Matamos dois. Vamos lá. Caraca, moleque. O último matador, hein. A gente não pode dar mais mole, não, hein. Caraca, conseguimos item pra caramba, cara. Pô, só aquela parada aí pra poder fazer a torreta já é top. E nós não temos nenhuma torreta na nossa base. Beleza. Vamos ver aqui esse caixote aqui. Comida, rapaziada. Comida. Comida, é. Comida. Comida. Pronto. Ficamos full. Aqui tem um caixote aqui, hein. Boa. Quebra ele aí. Quebra. Oitenta e sete, cara. Oitenta e sete. Moleque, não. Nada de bom. Nada de bom. Nada de bom aqui. Que dá pra gente comer essa carne seca aqui. Não vou pegar essas paradas. Caraca, cupom verde aqui, ó. Tá bonito, não tá bonito? Fala vocês aí. Caraca. Tem um... Moleque. Se a gente pudesse levar isso pra fora do mapa, hein. De repente dá. Vou tentar ir. Não custa nada, né. Vamos abrir esse caixote aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não chamou. Porra, não... Ah, esse caixote aqui. Caraca, só. A gente pode fazer... Jogar essa machadinha aqui. Vamos pegar esse caixote aqui. A princípio, vamos pegar esse... Deixar... Essa machadinha que tá fedendo. Cara, não vou... Caixote ou fabrico, né, cara. Caixote ou fabrico. Vamos ver aqui. Não dava pra pegar nada. Água. Não quero água. Aqui a comida. Esse outro aqui que a gente tem que ver aqui, hein. Bauchita. Bauchita a gente farma, tá. Eu vou pegar essa parada aqui, hein, pessoal. Vou pegar essa parada aqui. Combustível é muito bom. Provavelmente esse maluco vai atacar a nossa base. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar sair do mapa. Vamos ver se a gente consegue sair do mapa com ele. Vai ser difícil. Precisa ao menos de uma moto. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Eu achei a invasão maneira. Não foi ruim, tá. Tamo junto. Abração. Fui. Fui.